Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje a gente está contando com a presença do ilustre Hilton Souza. O Hilton escreve já há quatro anos lá no Palio de Ar. Ele tem uma jornada em que ele mesmo emagreceu 15 quilos, mais ou menos, depois de um tempo com alimentação não adequada. E aí começou a fazer o blog, escreve bastante artigo lá mesmo. Tudo bem, Hilton? Tranquilo, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Quem sabe que eu gosto pouco de falar, pelo contrário. Então, assim, sempre fico muito agradecido para as pessoas que dão a chance de falar até babar. Bom, então você vai poder aproveitar, Hilton, porque as perguntas são rapidinhas, mas o tempo de resposta é todo seu. Tranquilo. E para começar, a gente deu uma visão rápida sobre vocês, seus projetos. Você acha que ficou faltando falar alguma coisa sobre você, Hilton? Cara, não, é isso mesmo. Esse é o resumo em 30 segundos. Desse trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos aí. Tá certo. Bom, e para quem quiser saber mais, a gente vai deixar todos os links, como de costume, na descrição, para vocês acessarem todos os projetos do Hilton. Bom, para começar, a gente gostaria de saber como, quando, por que você começou a se interessar por esse negócio de saúde, alimentação, o que você comia, etc. Olha só, por volta de 2010, mais ou menos, eu estava bem acima do peso. Eu estava com 15 quilos acima do que eu estou hoje. É engraçado que, se você pega pelas medidas convencionais, eu estava no meu peso de alta. Eu meiaço em 76, pesava 76 quilos. Então, teoricamente, estava com peso certinho. Mas o percentual de gordura é muito alto. 7, 28% de gordura. E o que eu fiz na época, procurei uma nutricionista para tentar emagrecer, uma nutricionista convencional, eu não sabia nada sobre alimentação low-carb, alimentação low-carb, alimentação low-carb. E ela me tirou uma dieta da gaveta e me deu. É a famosa dieta do isopor. Você come tudo sem gosto, tudo light, tudo diet, tudo integral. É uma tralha que a gente sabe. Eu tentei seguir e durei dois dias, mais ou menos. E eu falei, eu tentei a minha vida e me disse, eu vou fazer dieta de pocaria nenhuma também. Voltei para a minha vida. E coincidentemente, em 2010 mesmo, um amigo me mandou um e-mail. Esse e-mail tinha um link para um artigo do Arthur Devone. O Devone é um dos gurus da dieta Pala de fora, além de outras coisas. Eu li aquilo, pra mim aquilo se encaixou muito bem, esse paradigma evolutivo, eu tendo vindo de formação em ciência exata, a questão do método científico fala muito forte pra mim. E tudo que o cara falava tinha muito sentido. Então eu achei bonito, falei, não, isso é legal, mas eu não vou fazer isso agora não. Aí eu continuei vivendo a minha vidinha e quando chegou em 2013, eu estava no máximo do meu peso já, em 77, 78 quilos, e eu falei, pô, o que eu vou fazer agora? Aí eu lirei aquele e-mail, no ano de 2010, contei nele, peguei o meu e-mail, li o artigo do Devane e por alguma, não me lembro como, eu fui cair no site do Marxismo, o Paranormal Cooprint. E foi o divisor de águas pra mim. Na época eu não conhecia, por exemplo, o Óbio Doutor Sonto, eu não conhecia o trabalho de vocês, nem o Caipari, eu não conhecia o Rodrigo Colesso, então a minha referência foi o Marxismo, desde o Paulo. Então eu comecei a ler aquilo ali e a casa tá caindo, né, cara, você sabe como é que é quando a gente começa a embarcar o negócio, tudo que eu sei tá errado, cara. Então eu fiz meus filhos no seguinte desafio, falei, não, eu vou experimentar isso por 60 dias. Eu morri de medo de comer um monte de gordura, vou fazer uns exames de sangue e vou fazer o teste por 60 dias. Daqui a 60 dias eu faço os exames de novo, os exames estavam normais pra começando a se alterar, apesar do peso extra, não tava tão ruim ainda não. Me incomodava mesmo aí o peso. E fiz os exames, beleza. 60 dias depois, quando eu fui fazer a segunda bateria de exames, eu já tava pesando 8 quilos a menos. E todos os marcadores melhoraram assim absurdamente. Só que aí o que aconteceu? Nesse meio tempo a minha família tava morrendo de medo. Eu falei, pô, você vai fazer um infarto, suas artérias vão entupir, você vai ser o fígado, ser o rim, ser o pulmão, sua unha vai encravar. Não precisa pensar que a galera querem empurrar pra dieta. Então, por conta disso, eu comecei a escrever o blog. Eu escrevi o blog justamente pra tranquilizar a família. Então, eu postava artigos com algum embasamento científico, falando porquê que eu tava escolhendo aquele caminho. E aí, à medida que os exames foram saindo, no meu primeiro ano, eu fiz os exames de dois em dois meses. Eu postava sempre o resultado dos exames deles, fazendo um monte de gráficos, para verem que o negócio não era o bicho de cada vez que eles estavam pensando o que era. E, a partir daí, o blog começou a tomar forma. Então, assim, foi uma coisa totalmente impensada, vamos dizer assim. O objetivo era dar notícias minhas pra minha família. Só que depois de um tempo, eu conheci o Dr. Sou, a gente trocou muita ideia na época. E ele começou a fazer referências dentro do blog dele para o meu. As pessoas começaram a me enxergar mais, a ver o blog, e depois eu tomo o corpo de verdade. Então, é nesse caminho que eu vou. Comecei a investir no blog. Depois de um ano, mais ou menos, mais ou menos um ano, eu decidi que isso da nutrição. Ficou habilidade de nada na carreira. Eu já tenho computação, eu tenho 20 anos de formado. Eu voltei pra faculdade de nutrição em 2014. No momento, eu ainda não me formei, tive que ficar com a faculdade por causa de umas complicações de gravidez no meu segundo filho. Mas, um dia desse eu vou voltar com certeza. A gente engole muito o sapo dentro da universidade. Mas, acho que devagarzinho a verdade vai se filtrando, vai surgindo. Legal, Wilton. Então, a gente sabe que você começou o blog com um projeto inicial de contar pra sua família, e depois tomou proporções que você não esperava. E como que foi a aceitação da sua família com os fatos? Eles lidaram bem ou ignoraram os fatos? E como que é a rotina de você, numa família, num contexto familiar e social, de você ter sucesso com a dieta, ou explicar, ou mesmo conseguir a adesão de novas pessoas? Como que fica essa dinâmica entre o Wilton, que queria seguir a dieta, e as pessoas ao redor dele? No início, pelo menos dentro da minha família, foi um pouco conturbado. A minha irmã mais velha é nutricionista já. Ela concordava plenamente com a redução do consumo de açúcar, do consumo de trigo, mas ela ficava grilada com o aumento do consumo de gordura. Principalmente de gordura saturada. Eu sou o mais novo de cinco irmãos. Então, os meus quatro irmãos mais velhos, todo mundo ficou meio assim. O meu irmão mais velho é diabético, então, quando eu começava a falar, é o contrário do que o meu médico me fala. Isso não pode estar certo. Não pode ser assim. Não é desse jeito. Só que, à medida que eu fui me adentrando e aplicando o conhecimento em mim, a coisa ficou... O que você falou, enquanto o fato, não tem argumento. As pessoas viram que eu emagreci, viram que os meus marcadores melhoraram, e aí entra aquele ponto da adicionar ser cometido. Você conseguir manter duas ideias contraditórias ao mesmo tempo. A pessoa vê em você que funciona, vê o seu exame que melhorou, mas, ainda assim, eu não acredito. É estranho para você. Você vê um fato e não acreditar nisso. Eu vi... 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 Eu vi 70%. Mas, mesmo assim, eu não acredito em que ele vai fazer. É estranho. Por outro lado, dentro do meu ambiente de trabalho, começou uma coisa... Eu vi que eu fui bem chata assim. Meus colegas ficavam amizuando o tempo todo. Aí, quando eles saem do armário, vão dizer assim, eu não vou mais comer pico, eu não vou mais comer isso, não vou mais comer aquilo. Elas faziam questão de vir para a pizza, pedir um pizza e vim soprar na minha cara. Eu sopravam como assim, come aí, come aí! Eu não, não. Obrigado, valeu. E essa zoação, ela durou, sei lá, aqueles dois meses que eu falei, a galera viu que eu emagreci oito quilos a pouco. Ela está fazendo alguma coisa estranha ainda, alguma coisa está dando certo. Eu mostrei minhas exames na sala, exatamente no antigo, cheguei na jornada da noite. Ela me zoando, tudo melhorou. E aí, deixa eu falar agora. Aí, nisso aí, cara, já os três ou quatro me procuraram, não, a gente quer aprender como é que faz, vamos fazer também. E aí, depois foi se espalhando. Então, assim, tem um colega meu que perdeu 35 quilos. Ela está lá, é o maior gordão. Está fininha agora. E várias pessoas. O meu antigo gerente tinha problemas de joelho por causa de sobrepeso, problemas de pressão também. O cara está novo. Ele até está na casa de 55, 26 anos hoje. Aí, virou outra pessoa. Quem olha para ele hoje e olha, conhecia o cara de diante, não reconhece. Ele emagreceu muito. Eu não sei te falar nem quanto, não. Mas muito, muito, muito. E assim, foi com mais um monte de gente. Aí, depois de um tempo, me chamaram para palestrar na empresa. Acho que assim, lá dentro foi um difusor. É bastante grande mesmo. Muita gente ateria. Por minha influência direta. Minha esposa acabou de chegar. Mas, assim, quando as pessoas veem o fato acontecer, alguns até relutam. Mas acho que a grande maioria se dobra. Se dobra o fato. É muito importante. É muito importante. É muito importante. Patrimônio, a gente. Agora, o Brasil nunca pode ser um difusor de alíngua para fazer a pandemia. Mas, então, o Brasil sempre pode partir para a pandemia, para fazer a pandemia. A gente pode usar a pandemia. Eu, como eu, como eu, como eu, como eu, como eu quero fazer. É a gente também. O Brasil é um f Breno, que é muito importante. Além disso, o Brasil é o Brasil. O Brasil é um f Jason. E, mas, o Brasil, essa questão é um futebol. E, hoje eu, como eu, como eu, era um futebol, para fazer o seu futebol. Então, quando eu adotei, em 2013, ela já tinha seus 5 anos, quase 4, na verdade. De forma que, assim, ela aprendeu a comer um monte de coisa que não é comida, de verdade. Porque eu tenho essa mágoa de ter perdido esse tempo. No mesmo tempo, eu também não conheço. Eu fico remoendo também. Mas, assim, o fato. Dentro de casa, eu nunca falo. Mas, por exemplo, a minha filha, às vezes, ela fala para o papai, eu queria comer um biscoito fecheado. Eu fiquei no dilema durante muito tempo. Só que o que eu percebi? Se eu não mando, já que ela já tinha desenvolvido esse gosto, se eu não mando o biscoito fecheado para ela, ela ia pedir meu colega totalmente. Então, eu comecei a fazer um trabalho de redução de danos mesmo. Então, por exemplo, dentro da minha casa, o almoço, o jantar e o lanche são sempre comidos de verdade. Mas, quando ela vai na festinha de aniversário, deixa ela como ela quiser. Eu fico tentando, quando eu balancear a minha vontade de que ela coma só coisas boas, com a minha preocupação de que ela fique traumatizada de alguma forma. Isso eu não quero de jeito nenhum. Você fala, ah, meu pai deixava comer nada, agora eu vou comer tudo, então. Então, eu não quero que chegue nesse ponto. Então, por exemplo, para para a aula, na época que eu fechei a noite, eu ando um ou dois, eu ando um ou dois para ela matar a vantagem dela. Eu vou prestar aniversário, quando a gente quiser. Eu percebo que, se for o que quiser, ela não come tanto. Eu me comparo com ela quando eu era criança. Eu nadava em Guaraná e me supocava em brigar dele quando ele fez essa criança. Então, ela não fazia isso. Eu acho que assim, aos pouquinhos, a coisa vai se tratando. Já o meu filho mais novo, eu estou tendo a chance de comer essa direito. Ele é bebê ainda, está comendo só papinha por enquanto. Mas papinhas são sempre comidas de verdade. Então, até hoje eu não coloquei nada de macarrão, por exemplo, em macarrão dele, nem pretendo. Eu não sei como é que vai ser quando ele for para o mundo. Porque uma criança de, sei lá, dois, três, quatro anos, ela já come tudo que um adulto come, é capaz de comer, mas não tem o servimento ainda. Então, se for para a casa do vovô, da vovó, da titia, da titia, pode parecer uma vontade dele comer lá e eu não vou dar presente para pegar. Então, eu vou depender um pouco da orientação que dou para os outros, os adultos presentes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que com a orientação que eu estou tendo para a vida dele agora, com a orientação dele agora, eu acho que vai ser um traço do seu centro bacana. Até porque a gente sempre tem tempo de mudar. Eu não arrependo, não posso chamar isso de arrependimento. Mas, eu fico muito triste, tipo, eu não ter conhecido os sortes. São os quatro anos da minha vida, eu perdi. Como parentamos agora, o meu porte intercuário físico são de um homem de 18. Até estava na esquerda e tudo mais. Se eu tivesse começado isso quando eu tinha 18. Será que ele tem idade de 5 anos de idade agora? Será que ele tem 5 anos de idade? Eu acho muito triste, às vezes, de ver as relações mais novas, por desinformação mesmo. Ele não sabe que existe outro mundo. Ele não sabe que aquilo que ele está comendo vai fazer mal. Pode não ser agora, mas vai fazer mal. Quando você fala, todo mundo responde. Você está louco. Você está louco. Paciência. É, com certeza. É, com certeza. Mas, se quiser a minha opinião, eu não sou pai, nem entendo nada de criança. Mas, acho que, se você fazendo a base, tipo, com os seus filhos em casa, não importa o que eles comem, que festeja de aniversário, porque isso vai ser uma porcentagem muito pequena do tempo. Vai ser bem raro. Exatamente isso. É por isso que eu não fico tão preocupado. É o que eu falei. Eu meço por mim. Cara, desde que eu entendi por gente. Especialmente, mas me disse, vocêquinha e eu souペン e isso aqui do que no RJ, quem tem você falado com quanto tempo Qurujan é que é ser um gint Kindergap que o Berlim, sabe, então isso tem que se der sem starters concern jaquênico também porque isso não Não, não ouais. É porque eu alguns times já queria os testes que fazem parte da cultivate e tem que puxar até a80, tem que ser um placro que sem desespera, não é um mais importante para eles. E aí está se pra pessoa ver as muitas pessoas de vocês e eu aprendeиться pra elas não Eu fiquei cuteinho antes que é. Então, eu passei a comer coisas saudáveis, aí eu comei saladinha, comei arroz integral. Ajudou, mas não resolveu. Acabou que as grandes fontes de carboidrato, que eram chocolate, pizza, cerveja, macarrão, eu tirei. Mas eu tropei por outras fontes de carboidrato, entrou arroz integral, entrou macarrão integral. É, com certeza. Pelo menos eu, pessoalmente, passei a grande parte da minha vida, desde criança, sendo uma criança gordinha e não podia comer refrigerante e doce, mas comia um monte de arroz integral, macarrão integral, refrigerante diet, suco de caixinha, e é uma dúvida muito comum de quem está começando, você entender como que antes podia e agora não pode, é uma dúvida que a gente vê bastante, né? Sim. E qual dúvida que você mais vê, assim, de quem começa a dieta palha, quem segue lá no palha diário? Cara, para as pessoas é muito difícil, primeiro, entender que trigo e açúcar, e eu também sei a mesma coisa. uma teoria a três anos com a alinhomagradaca de arroz de arroz. E o pessoal que faz ver para a gente, sabe que a gente ama as camar Amélrine de arroz, Eron Thomas Net, ela vai heeft League Conference fundação de Arroz um monte e a patroa alimentação no prato realmente ao crescimento. Então, quando ele levanta o seu retirante das bar tasting wybretas, ele manda chegar lá e quem vai trabalhar com água ambiental, sabe que às vezes apropriar a branch flores e hacemos Oh! Que assim ele A gente vê o pessoal comendo açúcar de coco, ah não, esse é açúcar de coco, o seu pâncreas não quer saber o que é açúcar dele não, açúcar é açúcar. E outra dúvida que surge sempre é a galera com medo de comer com dúvida, são os dois pilares. Ela fala assim, como assim o óleo de cártamo faz mal? Como assim a margarina que tem o ceguinho de amigo do coração na televisão fala comigo e ela faz bem? Mas não, não, não. A televisão fala uma coisa, mas o papel e as ondas, a difusão aceita tudo, não é cara? Pode falar qualquer coisa. Pode falar qualquer coisa. Pode falar qualquer coisa. Pode falar que é a planela do papel da minha presente de Natal na Páscoa, não é? A distância de falar e fazer é muito grande. Com certeza. Aí tem mais uma pergunta também, que compõe também mais um pilar, que é todo mundo acha que dá para compensar a dieta malhão. Ah, essa é bem comum. Não dá. Cara, não dá, não tem jeito. É impossível. E o que você tem com a Coca-Cola para ficar com a Coca-Cola de uma Coca-Cola, você tem uma Coca-Cola com açúcar. Aí você vai querer compensar a Coca-Cola malhando. Uma Coca-Cola vai te custar mais ou menos duas horas na esteira. Você vai correr duas horas para cada latinha que você põe, você vai na festa e toma quantas latinhas? Cinco? Seis? Você vai correr doze horas na estreia depois e não vai, não vai. É impossível queimar as calorias todas, as que você comeu extra, só amarando. E aí quando você fala que não, isso tudo, na Tilt, agora eu filmei, meu amigo corre, o meu amigo corre, ele é magrinho, meu amigo nada, é magrinho, meu amigo pedala, é magrinho. Eu falo é, e sempre que ele para de pedalar, de correr, de nada, ele morre, não é? É. Por exemplo, se você está ficando magrinho lá com o seu exercício, está errado. Não é sustentável. Porque não vai dar o mundo que consegue malhar 15 horas por semana, 20 horas por semana. Isso já é um problema. E depois, malhar 20 horas por semana não é o estado normal dos feijos do ano. A gente não vai fazer isso. Aí quando você fala que é comoção. É verdade, é porque eu acho que está tão enraizado nas pessoas do paradigma das calorias que se você pode comer mais lixo se você tiver um gasto calórico. E ela não pensa que se ela correr 12 horas, igual nesse exemplo, o que vai acontecer depois das 12 horas ela vai estar morrendo de fome e não vai levantar do sofá por 3 dias, porque ela vai estar exausta. Então, também tem os mecanismos de regulação nossos, para gastar menos calorias quando a gente gastou muito e para comer mais quando a gente gastou muito. Não dá para enganar a natureza. Então, a gente se não me biggestar em que isso pode ser um gasto calórico. Essa é a questão de crescer um gasto calórico. E a gente tem que ver comoção. É muito importante. É uma coisa que eu vou fazer com o gasto calórico. Eu achei muito bacana, eu coloquei umas duas semanas atrás um post do Filipe Peacesi, que é uma pessoa na plena aqui em Brasília, que falou sobre a questão de o exercício A questão é que para repor o seu glicogênio, ele precisa queimar gordura, aí a coisa muda de figura. Então, porque o cara puxa ferro pesado, não faz aeróbico e emagrece, por isso, se puxar ferro você vai estar queimando o glicogênio muscular, para repor isso aí você vai ter queimar gordura. Por isso, o exercício intervalado de alta, o treino intervalado é um resultado de concentração de ritmo. E esse tipo de conhecimento não se filtra para as pessoas que não lembram, porque a academia deve passar conhecimento dentro da academia, as pessoas não aprendem isso. O que é mais uma versão do que é que é o conhecimento que ele está nos livros, mas Mas, por algum motivo, não é ensinado, ou se ensina de passagem, por exemplo, sabe-se que para você conseguir sintetizar triglicérides, você precisa ter glicose. Aí, quando precisa de triglicérides elevado, o médico manda cortar gordura. Porra, velho! O negócio não é feito de gordura. Até levar-se do graxo, mas sem glicose, não vai. O triglicérides precisa de Glicerol. Glicerol é meio molécula de glicose. Se você não tem glicerol abundante, não vai ter triglicérides. Portanto, é a primeira coisa que cai quando você faz a dieta, o aumento da gordura. O triglicérides quente. O meu caiu 70%. Mas, como assim? Você come esse monte de picanha e bacon? Se o triglicérides é 35, é 35, não é? 35, não é? Ainda há 35 estados há 3 anos. Um só. Então, dentre essas dúvidas, e acho que você tocou em ponto de vista, a gente tem um ponto bem importantes, que são vários pontos que as pessoas têm que internalizar para ter sucesso na dieta. Mas, se você pudesse resumir em um conselho para quem está começando a dieta e quer ter sucesso, qual seria esse conselho? Eu acho que esse é um conselho maior. É estúdio. É estúdio. Porque você vai ser bombardeado o tempo todo pelas informações que estão circulando no mundo. E o que está circulando no mundo, na sua grande maioria, é conhecimento convencional. É conhecimento de 40, 50 anos atrás. É de que a pirâmide funcional funciona. Para emagrecer, eu tenho que reduzir as calorias. Um tempo. Um, que tem um nível de saúde. Um, que têm acesso mais communism ao Read. Um, que estudo. Um, que éllah que é um cara coitado e onde eles estão presentes, daí você se liberta da questão de ficar escolhendo a comida e de fazer escolhas erradas, principalmente para você saber o que você pode comer. Não tem muito jeito. Tem que ler. Ou, pelo menos, assistir podcast, assistir vídeos, é aprender com quem sabe. Bom, nesse contexto de alimentação pale e comida de verdade, desde que você começou isso, até mesmo durante a faculdade de nutrição ou mesmo no blog, no Paleo Diário, qual que você acha que é a maior dificuldade que você viveu e qual que seria a maior alegria que você viveu? A maior dificuldade, deixa eu pensar, eu tenho uma característica, desde que eu não entendo, gente que assim, para mim nunca foi um sofrimento muito grande mudar a minha dieta. Então, se a partir do momento que eu entendi que aquilo me fazia mal, para mim foi fácil largar. Então, por exemplo, eu não senti falta do açúcar, eu não senti falta do macarrão, nem do pão. Realmente, desde o dia zero, eu nunca tive essas compulsões de comer esse tipo de coisa. Eu entendo que, se eu comer, provavelmente eu vou escorregar muito. Mas, ainda assim, a compulsão é que ela não me ataca. Eu acho que talvez tenha sido difícil para mim no início, depois eu acabei remediando, porque nos meus primeiros seis, sete meses, como eu seguia muito o marxismo, a gente quebra, o físico e o Loro e o ordenham, eu, por exemplo, deixei de comer tubérculos por um tempo. Ou quanto eu estou ao Brasil a todos? Então, não sei o que é, aqui... Eu morro quando eu estivesse comido em 300,00 ainda, oustou, mas eu ter as saudades em nosso Alguém esportando também aquele 36 para mim doméstico. Alguém é muito sucesso. É importante ver que é tudo o mesmo! E, pô, chegou num tempo que o meu peso estacionou, eu fazia a dieta direitinho e eu comecei a analisar onde estavam as minhas grandes fontes de carboidrato e eu, pô, estava sobrando cerveja. Eu já tinha cortado trigo, tinha cortado pão, cortado macarrão, a cerveja estava lá. Eu falei, não, vamos fazer uma diferença, eu vou ficar um tempo sem tomar cerveja, vou passar o tamadinho, vou passar a bebida desse lado e, por incrível que pareça, não doeu tanto, não doeu nada, talvez. A decisão de parar foi muito mais difícil do que o ato de parar. Já posso dizer, já tenho três anos que eu não tomo cerveja e não sinto mais falta, não sinto mais falta mesmo. E, enfim, eu me lembro, para mim, para mim, quando o seu corpo não sou presencial, eu Eu tenho uma vontade por mim da ansiedade de si, pelas vezes eu vou te vi-me-me-me-a. E, tê-me-me-all une. Eu tenho um pouco mais difícil de fazer em frente para eu ir ao longo de quando os meus issionais, eu não tenho você de um pouco mais difícil de se tornar o que você vai E mesmo se eu não tivesse perdido nenhum drama de peso, cara, ainda assim eu teria feito a mudança. Porque a quantidade de outras coisas que mudou, o fato de nunca mais ter tido a azia. Até começar a dia de trabalho eu tinha a azia todo dia. Todo dia. Eu chegava em casa, às vezes comia do lanche da tarde, comia um pão de queijo, comia um açaí com granola, chegava em casa à noite, arroz com feijão, carne e salada. Cara, batata. Comia isso, começava a ter a azia. Desde que eu mudei a alimentação, cara, a partir do dia zero, nunca mais eu tive azia. Só isso aí já foi um salto enorme na minha vida. Mas além disso, nunca mais eu tive acne. Nunca mais exagero. Mas são muito, 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 muito raras aparecerem espinhas no meu rosto. O que mais? Os meus cotovelos eram sempre ressecados. Sumiu também aquela casca e desapareceu. Os meus pés rachavam muito. Também pararam de rachar. Nunca mais tive sinal disso. Nós poderíamos fazerizadações. Nós íntimos na minha vida como uma estaba macie , como uma multidão throughout country. Nós precisamos, Zig, quem qual está ter prejuízo a nossa dieta do guardaê? Uma multidão. Como uma multidão é algo que é para evitar se tornar um nossas atividades mantém pesquisas, vocês podem족ar de amanteis. Agora eu posso se encontrar nos dedos, às vezes, de 2013 para cá. Só isso aí já teria compensado tudo. Só esse fato. Eu acho que isso, para mim foi isso. Essas foram as grandes alegrias. Legal. Acho que foi uma boa introdução para o pessoal conhecer você. A gente recomenda que todo mundo confira o Palio Diário. E antes de você passar aqui todos os seus links, mídias sociais, todo o seu Palio Diário, qualquer projeto que você prefira, qual pergunta que você sente que faltou a gente fazer ou que você gostaria de responder? Isso é, um momento para você deixar a mensagem que você quiser agora para quem está ouvindo a gente e deseja ter sucesso nesse estilo de vida. Cara, eu acho que a mensagem que eu gosto sempre de deixar para as pessoas é você se dar o benefício da dúvida. Porque tem aquela coisa, você está ouvindo desde que você se entende por gente que a cultura faz mal, que tem que reduzir calorias, que o carboidrato é gostoso e faz bem, que a aveia é bom para o seu intestino, que o frigo integral é bom e que você tem que correr na esteira uma hora por dia, todo dia da sua vida. E ao mesmo tempo, as pessoas têm feito cada vez mais isso. Só que não está funcionando. As pessoas são cada vez mais obesas. O volume de gente que vai ter para a academia aumentou exponencialmente na hora de você se sentar para a academia. A ideia é isso. A sabedoria é quando eu estava te falando esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, você percebe que isso não dá certo. O coração, a sua barriga, às vezes você sente, não está dando certo. Eu corro, 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 e a minha barriga continua emorre. E aí você vê um outro grupo de pessoas que estão aí na contramão da coisa, falando, caramba, não é assim. A ciência entendeu errado, a ciência está sendo revista. Isso é muito importante. Não é... A gente está tirando da nossa cabeça. Não é o eu que estou falando. É um laboratório de pesquisa gigante. Tudo bem que ele é um falando contra... Não é só um, mas... Que seja, são vários falando contra muitos mais. O resultado está valente. Enquanto o fato não tem argumento. É o que eu falei antes. Eu, na minha cabeça, tudo bem que eu fui formado em ciência exata, porque eu morar. Vou mudar de opinião quando eu vejo um fato que contraria claramente com provas aquilo que eu acredito. Não, velho. É você ter a humildade e falar, eu estou errado. Vou mudar de opinião. Perfeito, Lito. Acho que a gente também acredita muito nisso. Nossa função é que é realmente deixar essa pulga atrás da orelha das pessoas para elas mesmo pesquisarem cada vez mais, poderem discutir com seus respectivos profissionais da saúde. e, se for o caso, procurar outros profissionais para indicar o melhor para elas, sempre pesquisando o máximo que der. Bom, e para finalizar, deixa seus contatos, mídias sociais, o seu manual. Fala um pouquinho no manual pessoal também que eu acho que é interessante. Então, como o meu blog cresceu muito, hoje eu tenho meio milhão de acessos mensais, você pode um churrado de e-mail todo dia, um monte de gente querendo saber coisas, perguntando, perguntando. E eu decidi, com o tempo, compilar isso aí, compilar o conhecimento que eu tinha em um manual que ajudasse as pessoas a terem menos dúvidas, a se iniciarem na jornada. Então, assim, esse manual é composto, são quatro livros que vão destrinchar em teoria e prática para uma pessoa que quer se adentrar na dieta quália, mais dois diagramas, são diagramas que você pode imprimir, tamanho grande, colar geladeira, colar parrete. Esses diagramas vão te ensinar basicamente quais alimentos você deve escolher para ter uma alimentação bacana. E... tem um segundo diagrama que ele te ensina enquanto você não tem isso no seu coração, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, ele vai te guiar com uma série de perguntas. Ah, o tal alimento é assim? Sim ou não? Respondendo perguntas do tipo sim ou não, até ele vai te falar se esse alimento cabe em uma dieta quália ou não. E ele decidiu de comer ou não, cabe a você. E, então, são isso. Quatro livros, três, dois diagramas e uma palestra que eu fiz em 2015. Uma palestra de mais ou menos três horas, onde, de novo, eu te estrincho, eu lio. Então, para quem não gosta muito de grelha ou quer entender como é que a coisa funciona por baixo do capô do carro, entender como é que o motor da dieta palio é o que faz a gente ganhar saúde e perder peso, estava nessa palestra também. Vocês podem deixar o link aí para nos interessar pelo manual. Isso, meus contatos no Instagram. Eu sou paliodiario mesmo, sem acento. E o meu blog é www.paliodiario.com www.paliodiario.com Estou lá, eu tento publicar artigos três vezes por semana, incluindo artigos, meus próprios artigos, artigos de convidados, artigos que eu traduzo de fontes que eu confio e casos de sucesso. A medida que o tempo passou, as pessoas foram começando a me retornar as informações que eu passava para elas sobre formas de depoimento. Isso é muito bacana. Você pensa, uma pessoa vai, eu planeci 50 quilos, sem fazer cirurgia e sem tomar remédio. É muito gratificante você ver uma presidência. É mesmo. É um impacto real que a gente consegue fazer na vida das pessoas. É o que faz o trabalho continuar, não é o que dá vontade de fazer a coisa acontecer todo dia. Falou tudo, Hilton. E é isso que motiva a gente a escrever também e a fazer entrevistas como essa que a gente está acabando agora para as pessoas terem mais acesso a mais fontes boas de informação. Então, a gente queria agradecer aqui pelo seu tempo e pela presença aqui no podcast e a gente tem certeza que o pessoal gostou bastante e vai pedir uma segunda rodada com mais perguntas mais específicas agora que eles já conhecem você. Eu estou sempre à disposição. Eu adoro falar mesmo. Deixa eu falar até amanhã. Então, assim, precisando de que eu venho de novo, é só chamar. Então, eu estou à disposição sempre. Perfeito. Obrigadão. Então, Moçada, um grande abraço para vocês. Um grande abraço para você, Hilton e para todo mundo que ouviu a gente e a gente se vê no próximo episódio do podcast. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. do Sr. Tanquinho. Um grande abraço